Boa noite, gente! Começando mais um vídeo nesse canal, ó. As crianças estão jogando queimado, o papai tá fazendo um churrasquinho ali. Ó, pãozinho de alho, quesinho. Dá boa noite. Hoje é domingo, eu terminei de gravar o vídeo pra vocês e postei sobre a produção do final de semana, de muito trabalho. Eu tô dividindo o copo. Vamos dividir o copo. A gente trabalhou bastante, mas nem só de trabalho a gente vive, né, gente? Tem o lazer também. E aí, a gente tá fazendo um churrasquinho agora na parte da noite. Amanhã vamos ter kit festa, tem bento cake também, eu vou filmar pra vocês. E é isso. Devagar, pra não machucar. Pega! Papai não ficou bonito, não? Sim. De chapéu? Boa tarde, gente. Outro dia, hoje. Já são três horas da tarde, ontem, como vocês viram, a gente fez aquele churrasquinho. E, gente, eu só consegui levantar da cama agora. Eu passei muito mal essa madrugada. Os calafris, uma dor no corpo. Eu acho que a minha imunidade já tava muito baixa. Acabou que eu fiquei no sereno com as crianças brincando. E eu acordei com uma dor no corpo, com um estado febril. Mas eu não tô resfriada, não tô com dor de garganta, nada disso. Foi o meu corpo mesmo. Eu acho que, assim, eu já tava com a imunidade baixa, né? E aí, um pouquinho que tinha ainda de saúde, eu acabei ontem pegando o sereno. Mas o Vitor fez um suquinho de laranja pra mim e eu tomei o remédio. As crianças estão em casa, pra vocês tomarem esse barulho. Eu não consegui botar eles pra escola, que meu corpo não levantava da cama. Aí, agora eu tomei um banho e tô aqui no computador, porque eu tenho duas... Desculpa. Porque eu tenho duas encomendas pra entregar hoje. Um kit festa e um bento cake. Eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? Olha, gente, esse bolo é um bento. Eu colo... Vou mostrar pra vocês. Eu colo... Eu não escrevo a mão, porque eu sou um pouco perfeccionista e não fica legal. Então, eu imprimo redondinho, de acordo com o área do bolinho, que ele tem 10 centímetros, né? E eu fiz o mais próximo possível que a cliente mandou. Ela mandou essa inspiração. E eu fiz assim. Eu não consegui achar o arquivo pronto. Então, eu criei assim. Vou cortar agora e botar pra imprimir. Olha, gente, já tô com um projeto aqui em branco, ó. Que é o tamanho do bolo da cliente. 15 por 12 de altura. E eu achei essas duas inspirações prontas na internet. Que é bem próximo da proposta dela. Vou mostrar pra vocês. Olha, esse daqui que ela me mandou de inspiração. Então, é bem próximo àqueles dois modelinhos. Eu vou criar um novo agora em cima desses dois que eu achei. Olha, gente, o kit finalizado, tá? Eu fiz o topo do bolo. Seguindo a inspiração que ela mandou. Fiz também topinho pra docinho, pra mandar de brinde pra cliente. Fiz um painel A4 também. E fiz uma banderola. Como são os 11 meses, e ela fez todos os meus adversários comigo. Eu tô mandando esse brinde pra ela pra gente comemorar. Tá bom? Depois do arquivo pronto, gente. É mão na massa. Aí eu comecei a imprimir as folhas. Imprimir o painel. Imprimir o topinho também. Coloquei na silhuete pra poder cortar tudo. Cortei as bandeirinhas. Cortei também o topo do bolo. Aí para um pouquinho. Faz um chamiguinho do filho. Que tá dengoso. Tava todo mundo em casa. Eu também tava um pouco doentinha. Tem que ter, né? Esses momentos. E a gente trabalha e vai fazendo tudo. Tudo pronto, gente. Vou embalar o bentinho. Mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Eu coloco essas miçanguinhas em volta. E eu aplico o papel aqui em cima do bento. E eu aplico o papel aqui em cima do bento. Gente, toda vez que eu vou fazer a aplicação do topo do bolo. Eu gosto de tá com o bolo em cima da bailarina. Que aí eu posso movimentar ele. Ver se tá na posição correta. Quando vocês veem eu passando a mão assim. Nos canudos, no topinho. É porque eu gosto de tirar o fio que fica da cola quente. E aí eu vou posicionando igualzinho o que tá no computador. E esse foi o resultado final, gente. Desse Kit Fest. Olha que gracinha. É um bolinho P. Aqui em cima eu fiz essa areia com leite ninho e cacau em pó, tá? Mais leite ninho e um pouquinho de cacau em pó. Você vai colocando até ficar a cor que você quer. Tem a banderola que eu mostrei pra vocês. Ó, os topinhos de docinho. Um painel A4. 15 trufas. Eu botei uma a mais pra cliente. E 30 docinhos de brigadeiro. Agora é só embalar tudo. O Victor vai entregar sozinho. Porque infelizmente, gente, eu já tô ficando mal de novo. Tô sentindo que eu tô esquentando. É muita dor no corpo. Só adorçar como é que eu confeitei esse bolo. Mas a gente tem que entregar o nosso melhor sempre. E é isso. Se eu continuar assim amanhã, eu devo procurar um médico. Porque eu não tô gritada. Não tô sentindo garganta, urina, nada. Eu acredito que seja mais a imunidade. Que abaixou muito ontem com o sereno. E é isso. E o cansaço do final de semana. Muito trabalho. Sem dormir direito. E não dormir duas. Acordando sete da manhã. Mas é isso. Vida que segue. Agora eu vou embalar aqui. E o Victor vai entregar. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Voltei. Até gravei um pouquinho aí pra vocês. Eu fiquei uns dois dias sem gravar nada. Porque eu fiquei muito mal. Minha garganta ficou muito inflamada. Eu não conseguia falar. Não conseguia engolir minha saliva. Não conseguia me alimentar. Mas graças a Deus eu já tô medicada. Eu tô bem melhor. Eu acabei fechando a agenda. Esses três dias não tinha encomenda. Graças a Deus. Mas também não aceitei nada de última hora. Porque eu precisava ficar de repouso. Eu não conseguia levantar da cama. Fiquei bem mal. Mas graças a Deus eu já tô bem. As crianças estão bem. E saúde, gente. Sempre em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. Priorizem a saúde de vocês. Não deixem chegar ao extremo, sabe? Porque a gente vai procrastinando pra poder arrumar trabalho. Por conta de grana e problemas. Mas a saúde é primordial. Primordial. Sem ela, gente. A gente não chega a lugar nenhum. Não é mesmo? E sem Deus também. Mas vim aqui pra avisar que eu estou bem melhor. Graças a Deus. Vou filmar um pouquinho pra vocês da nossa produção. Nesse final de semana. Não tem muita coisa. Acho que Deus sabe tudo que Ele faz. Porque eu fiquei doente justamente nos dias que a gente não tinha encomenda. Então eu tirei segunda, terça e quarta pra descansar. Tomar as medicações. Tudo direitinho. E eu tô bem melhor. Graças a Deus. E é isso. Vou filmar um pouquinho pra vocês. Esse final de semana a gente só tem um kit de festa. Eu quero essa brownie também. Tô louca pra trazer receita pra vocês. Quero muito gravar. Mas pra eu trazer a receita dos brownies. Do doce de leite, gente. Eu acho que eu vou precisar de uma ring light. De um tripé. De alguma coisa pra segurar o celular pra mim. E vai ser um próximo investimento aqui do canal que está crescendo. Se você não se inscreveu, se tá assistindo aqui, caiu de paraquedas. Por favor, ajuda a gente a bater mil inscritos. Gente, mil. Tem um vídeo bem recente aí. Eu tô da feliz que a gente bateu 100 inscritos. Agora a gente tá quase chegando a mil pessoas. Eu tô muito feliz. Então, por favor, não esquece de deixar um like nesse vídeo. De se inscrever no canal, por favor. Eu gravo tudo com muito carinho pra vocês. Dá um trabalhão editar esses vídeos. Mas eu amo responder os comentários. Interagir com vocês. Então, se você assistiu até aqui, coloca pra mim assim nos comentários. Vamos chegar a mil ou mil inscritos. Tá bom? E aí eu vou filmando um pouquinho mais. E o avião já tá passando. Eu já parei de gravar mil vezes esse vídeo aqui. Porque toda hora passa um avião. Mas faz parte. Então, bora. Gostaria de dizer que, para comemorar, que eu estou com uma garganta maravilhosa. E posso comer. Porque, gente, nem água descia. Doía tanto. Olha o que eu fiz pra jantar. Tcharam! Tá quente, Rael. Lasanha. Todas as crianças já jantaram. Eles já deviam estar dormindo. Só o Raulzinho tá acordado. Mas ele já jantou. Quer, filho? Lasanha? Vai comer aqui com a gente também. Maridão. E é isso, gente. Você leva nos momentos simples. Falar em simples, olha aqui. Melhor do mundo. Não troco nem por Coca-Cola. Tá aberto que as crianças tomaram quando jantar. É convenção. É convenção. Gente, quem lembra daquele potinho que a minha sogra me deu? Olha, tô pintando aqui as tampinhas. Coloquei esse tapete aqui, que é da piscina das crianças, quando a gente monta. E também vou passar um pouquinho no armário da cozinha. Quando eu tiver pronto, eu mostro pra vocês. Aqui, gente, eu fui tirando os temperinhos, né? Dos potinhos de plástico que ficava antes. E coloquei no potinho de vidro. Gente, olha que gracinha ficou. Os vidros. A tampa secou. Coloquei uma pra ver como é que ia ficar. Ficou lindo. Tô fazendo almoço, ó. Tem feijãozinho, arroz. Tô fritando um franguinho pras crianças almoçarem. O Dantinho e o Rael não foram à aula, porque eles estão doentinhos. Tô fazendo tudo. A cozinha tá toda de cabeça pra baixo. Tirei tudo da geladeira. Pintamos ali embaixo, que eu vou arrumar também. Tô limpando a geladeira. É isso, né? Sextou por aqui. Bom dia, gente. São quase oito horas da manhã que terminamos de embalar esse dentinho aqui. Que é o nosso primeiro pedido do final de semana. E o único do sábado. É um dentinho maior de 18, né? Mas a gente vai dar de presente pro namorado hoje. Que é aniversário dele. Mãe e a minha. E eu já tô embalando aqui. Eu deixei pra pronto ontem. Ficou a aplicação do papelzinho. Agora eu vou embalar. Boa tarde, gente. Já são quase duas horas da tarde. O sábado hoje tá diferente. Normalmente a gente tá em produção e entrega. Mas hoje a nossa agenda só tinha aquele dentinho que eu filmei pra vocês de manhã. Eu e o Vitor, a gente tá indo lá em Madureira agora. Pegamos o carro do nosso sogro. Emprestado que a gente ainda tá sem carro. Vamos comprar algumas coisas pra Bela Luz. Que amanhã a gente vai trabalhar. Mas a gente vai encerrar cedo. Porque a gente quer fazer uma surpresa pras crianças amanhã. A gente tá querendo levar eles na Quinta da Boa Vista. Então a gente vai comprar algumas coisas lá no Mercadão. E eu vou tentar filmar pra vocês. A gente quer comprar bola, pipa, que eles gostam muito. Pra poder levar eles pra ter esse passeio de domingo. E eu vou gravar pra vocês também. Tá bom? Que isso? Gente, o estacionamento tá lotado, ó. Valeu, pai. Boa tarde aí. Madureira deve estar lotado. Eu vou tentar perder minha vergonha e vou filmar um pouquinho pra vocês lá. Acabamos de chegar no estacionamento. Caralho, que quase não tem vaga. Gente, estamos numa loja de pipa. Que também tem coisa de confeitaria, ó. A gente vai comprar pipa pra levar pras crianças amanhã. Olha, o Vitor queria levar pra fazer com eles, mas... Falei, amor, um passo de cada vez, né? Fica aqui no Mercadão. Ó, tem muita coisa, muita coisa. Aí a gente tá esperando na fila pra poder entrar. Agora estamos pelo acesso do Guarabara. Tudo por você. Tá um pouquinho de trânsito pra entrar. Viemos comprar leite condensado, creme de leite. Não aguenta mais gastar. E alguma coisa pra gente fazer o piquenique amanhã. Um lanchinho pra levar pras crianças. É... Guarabita, essas coisas. Aí eu vou filmando também pra vocês. Chegamos em casa. Mostramos a surpresa número 1, que é a pipa. Vamos levar o patins também. Ó, minha vó mandou esse saco de doce pras crianças. Acho que é azul. Bela ganhou minhas fustiças. E o gente, uma surpresa. Papai comprou pipas. Uma, duas, uma bola. Muito. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Pra não ficar muito longo. Amanhã... Olha, eu botando o álcool na cabeça. Dez horas da noite. Amanhã eu vou filmar pra vocês como vai ser lá na Quinta da Boa Vista. Num vídeo separado. A gente chegou no mercado agora. Eu vou guardar as coisas. Também tem que assar bolo pra amanhã. Enfim. Milhões de coisas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.